Olá meus amigos do canal Aí como vocês podem ver Bati uma linha aqui Essas telhinhas esmaltadas no beral Agora vamos lá Outra linha Amarrada Nessa régua aqui coloquei O próprio andame aqui Preguei, marrei aqui Pra mim saber o O alinhamento Aí ó Outra linha Pregada aqui Referência Pra você saber a inclinação Desse ponto Desse prego Até em cima 72 Tá aqui Mesma coisa Vai estar batendo prego Lá naquela ponta Lá Medir 72 Bater um prego Só Bater o prego Mesma Mesma maneira aqui ó Tá pregado Isso aqui 72 Até na pedra Então é isso aí meus amigos Chegou aqui A gente Fiz corte aí ó O corte Dá um trabalhinho mas A gente chega lá O corte Aqui Tá colocando esse próprio acabamento da telha Tá passando a maqueta aqui ó Do lado Tirando e colocando aqui Começar a fazer o de lá Tá mostrando passo a passo pra vocês E é isso aí meus amigos Curte aí Se inscreva no canal Vai ter muito mais vídeos aí pra vocês E é isso aí ó Telhinha esmoltada Daqui a pouco começar naquele lado ali Aquele cano ali é o do telhado embutido Já se inscreva no canal aí galera Dê o joinha aí Comente Muito obrigado a todos aí